Bom, vou fazer um passeio aqui no que o bazar oferece. Tem colares lindos, turquesa, caveirinhas, opos, todas contas que tem muito valor na Índia, não valor financeiro de dinheiro, mas valor de que as pessoas acreditam que são contas poderosas, aqui olha, que são japamalas, tem de vários, vários, vários modelos, cada pedra é mais linda do que a outra, olha essa daqui com buraco que eu adoro, isso aqui faz parte da pedra, na Índia, quanto mais velho, mais usado, olha que lindo o turquesa, vamos supor, se você comprar um japamala que pertenceu a um monge, por exemplo, que ele rezou a vida inteira, ele tem muito valor, então tem japamala até de 2, 3, 4 mil dólares, depende realmente do tempo de vida dele, olha isso aqui todos, esse aqui são colares, esse aqui é um colar lindo, olha que lindo, aqui são japamalas, essa conta aqui é uma maravilha, é uma maravilha, olha que coisa mais linda, a unha está imunda de tanto trabalhar, não observem, tem jeito de limpar mais não, já cansei de limpar, aqui ainda temos alguns perloques, poucos anéis, ainda temos broxinhos lindos do Buda, dourado e prateado, esse aqui que é também super lindo, que tem esse verde de esmalte, aí temos 1, 2, 3, 4, 5 oratórios com Buda, que é super lindo, super bem trabalhado, tem dois Budinhas, desse daqui da cor de bronze, não, cobre bronze, sei lá, esqueci, cobre, tem bastante pulseira ainda, olha só, com coral antigo, com muita turquesa, olho de tigre, tem cada pulseira linda, olha que linda, tem para todo gosto, essa conta aqui também é super antiga, essa conta aqui, quanto mais gomos ela tem, mais valiosa ela é, são contas que o Buda usava como colar, aqui temos, é, pulseirinhas do Tibete, ainda tenho dois, duas mãos de Fátima, ainda tenho três canetas indianas, pulseira, olha que linda, deixa eu ver se dá para ver que ela tem desenho, outra pulseira também toda cheia de símbolos, de madeira, casinha de passarinho, prefeita árvore, ainda tem escapulário com o ôn, que é lindo, lindo, medalhinha da igreja da medalha milagrosa de Paris, deixa eu parar aqui, vou continuar do outro filme.